Vila Lobo sempre esteve conectado com a alma tradicional e a alma folclórica brasileira. Não sou conectado como ele incorporou isso desde o início da sua carreira musical até o final da sua vida, se tornando um dos mais célebres compositores de todos os tempos e levando a música brasileira ao grande pico internacional. Essa obra foi composta no início da carreira dele, o que já traz essa concepção e entendimento de quão revolucionário ele era, quão ele era já antes de ir a Paris, ele já tinha no seu DNA essa habilidade de romper com limites, de querer o além daquilo que é tradicional. Então se percebe isso muito na música dele já nesse ciclo inteiro de obras e aqui eu executo o encerramento desse ciclo que não podia ser menos festivo. Ele criou essa suíte com o objetivo de poder ilustrar essa grande festa que se tornou o maior patrimônio cultural do Brasil, que é o carnaval. E, por outro lado, o Villa-Lobos sempre esteve muito envolvido com o mundo infantil, com esse mundo imaginário das crianças. Então muitas obras dele trazem justamente sistemas infantis. Então ele fez o carnaval das crianças. Esse último movimento, que é a folia, a grande folia do bloco infantil, justamente é um encerramento de muita festa, de muita alegria. E é interessante perceber que nessa obra ele já aborda muito, muito pontualmente o ritmo, essas modificações rítmicas, essa utilização dessa identidade rítmica brasileira vindo da cultura africana, mas ele reutiliza isso dentro dessa composição de maneira muito criativa. Ele mistura os diferentes tipos de ritmos. Então é como se você estivesse numa passarela de samba, realmente. Essa obra tem uma importância para mim, porque esse último movimento, eu acho que dentro dessas curiosidades e idiosincrasias que Villa-Lobos tinha, ele compôs a suíte inteira de oito peças, ele compôs das oito às sete, ele compôs para a piano solo. E a última, com o encerramento, a oitava, ele compôs para a piano a quatro mãos. É uma coisa muito curiosa, porque se você vai tocar num concerto, você traria um pianista extra para trocar um minuto e meio, dois minutos, uma coisa, eu diria até no limite do bizarro. Então eu acabei fazendo uma transcrição dessa versão para quatro mãos para piano solo, e que realmente faz muito efeito, tem um efeito grande de impacto musical, de paleta, eu diria, de cores, rítmicas, e tenho certeza que vai tirar todo mundo do seu sofá para querer dançar e curtir essa grande cultura que é a cultura brasileira, cheia de intensidade e cores. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.